O príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado federal por São Paulo, está defendendo a aprovação da PEC 7, barra 2020, que diminui a carga tributária no Brasil. Ele diz, uma PEC para salvar o país do manicômio tributário. E, claro, tem deputado lutando contra. Veja a defesa que fez da PEC o deputado Gilson Marques. Confira. É uma angústia, é um bicho dentro do político de chegar aqui e fazer exatamente o contrário que prometeu na campanha. Por quê? Porque a primeira coisa que ele faz é burocratizar, é apresentar mais propostas, é centralizar poder, é impedir a redução de alíquota, a redução da carga tributária. Ele faz exatamente o contrário do que todos prometem. O que é mais urgente do que combater um federalismo de araque? Combater alíquotas e um manicômio tributário. Me digam o que é mais importante do que isso, de 6 mil projetos anuais. É isso que nós precisamos. Não é dia disso, dia de quilo, nome de ponte, nome de aeroporto, ocupar o plenário com honraria. E você, o que pensa sobre isso?